Fala galera, hoje eu vou mostrar pra vocês uma das megas piscinas que tem aqui no ocidental Putacana do grupo Barceló, como essa aqui que está logo atrás de mim. Vocês irão gostar, mas tem muito mais coisa aí no nosso terceiro dia aqui em Putacana. Vem comigo então. Mami, dame tu amor, tu sabes que eu te quero um dia mais. Sin ti, tu sabes que eu me muero. Mami, dame tu amor, tu sabes que eu te quero um dia mais. Sem ti tu sabes que eu me muero Que eu te quero Por ti me muero Me ame tu amor, mi negrita linda Que me faz sentir que o mundo não gira Quando me sinto enfermo te busco Porque tu eres mi vitamina Eres a luz do sol Que se passa por mi ventana Não existe nada melhor Que verte en mi cama cada mañana Certo de mi reina, vamos a manos Pago o cielo Acerque con tus besos hasta la luna Coja celos E acariciando lentamente Esa pasión que no te miente Se apodera de ti y de mi Amor Mami dame tu amor Tu sabes que eu te quero un dia mas Sem ti tu sabes que eu me muero Dando uma descansadinha agora galera Depois de ter almoçado aí Pra gente mostrar pra vocês aí Como eu disse lá no começo desse terceiro dia Aqui em Punta Cana no ocidental Punta Cana A maior piscina do hotel Aquela mega piscina que inclusive Tem um bar molhado Então fiquem ligados aí Que vocês vão amar a estrutura desse hotel Pra você que está vindo aqui pro Caribe E aí galera, vira o tamanho da piscina? Vamos então conferir hoje o nosso terceiro dia aqui em Punta Cana A mega piscina desse resort então Que tem aquele bar molhado lá no fundo Que eu vou mostrar pra vocês Vem comigo então Continue nos acompanhando aí Vamos que vamos que o negócio está ficando bom hein Pra galera que curte também Tem um furô aqui ó Bem no meio da piscina Cabe bastante gente Então dá pra aproveitar Legal então Uma piscina ó Rasinha Tem a parte mais funda Ah galera Dá pra aproveitar muito Agora eu vou lá no bar molhado Pegar uma coca Um drink Mami dá-me a tua amor Tu sabes que eu te quero um dia mais Sin ti tu sabes que eu me muero Mami dá-me a tua amor Tu sabes que eu te quero um dia mais Sin ti tu sabes que eu me muero Que eu te quero Atrás do ofurô Tem essas duchas aqui ó Mais simples Um pouco maior E a parte mais funda da piscina Dá pra dar uma boa relaxada Delícia Provar um crepe aqui galera Creme de avelã com banana Vem comigo então Agora a gente vai acompanhar um show de Maria Como eles falam aqui Dizem que é um espetáculo bem fabuloso Era pra ter sido ontem Mas foi transferido pra hoje Mas mesmo assim Vamos conferir então E vamos ver se realmente vale a pena Deve ser um espetáculo magnífico No palco aqui Principal Do teatro Que fica a céu aberto No Ocidental Punta Cana No é um espetáculo de Alice No é um espetáculo da piscina de Alice No me apaixon ou não é um amor De uh, de uh, de uh, de rins Nofil de Alice Eu vou te ensinar a amar, 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 amar Eu vou te ensinar a amar